Música E aí tá Que eu coloquei Mais cerca de enrolação Bora lá Me faz favor A minha conexão MC central caiu Fala sério Bom só vai começar galera Se vocês gostam de ficar com curto desse lag É like aí tá E se você não for inscrito Se inscreva no canal Eu coloquei um monte de pvp aí tá Que eu causo um vídeo de skybox que eu postei aí tá E com esse shaker Que é o mesmo Que eu uso lá na série de felipe sobrevivente Se você não conhece essas séries Confira aí tá Que é importante E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas esse aqui tem o ráfico Ai não Ai não Não vai mesmo Não vai mesmo Isso é pecado Não vai mesmo Não vai mesmo É Não vai mesmo Não vai mesmo Essa caixa Pegaram a panderja Eu acho que o vermelho só ganhou agora Bom, paga para a próxima partida que é o que interessa. Eu comecei a disparar com muita taxa de fície com o Facebook aqui no canal, galera. Só notícias estranhantes que eu fico a fície com a fície ficando. Já comecei bem. O que? Só pode ser um hack. Não dá um hack. O que é isso? O que é isso? Não, não dá um hack. É isso? Vamos lá. A próxima partida eu subo com o vermelho. Se vocês terem mais Shakers Packs para eu baixar, para usar aqui no canal, mantem aí nos comentários, tá? Lembrando, se vocês terem um feedback, põe aqui no Facebook e no Facebook. Vamos lá. 15 capítulos de fregues lá no facebook O que é isso? Bom galera, eu coloco um PC novo aqui comentado, cara, pra quem que não sabe, aí eu vou explicar semelhar os conteúdos pra vocês. E o vermelho ganhou de novo, por que que pariu? Opa, o vermelho agora, não quero nem saber. Já pecaram a nossa panqueira. Poxa, o cara passou por cima de mim, fácil e foder. Sim, sim. Ah, você tem nada. Tá bom, calma, calma. Agora vamos esperar aí, até deixe seu like aí cara, se você gosta de campi curtir esse lag, que eu gosto muito de gastar esse minigame pra vocês tá, e com essa pandemia aqui, com o coronavírus que eu passo pra ficar em casa agora, porque claro eu não quero pegar golfinhos e sei que nenhum nem quer falta cursa, aí eu preguntei pra ser um monte de conteúdo pra vocês tá, e que eu divulguei com suas famílias, aí eu dei uma palavra pra vocês, quer se cuidar também, então fique em casa. Eu preguntei com galera, eu botei a rex tag, fique em casa no nosso banner, o canal que me acham, e lá na nossa página no facebook, lembrando que o canal tem perfil no facebook cara no meu nome, se você não me tem uns amigos, me adicione lá tá, que eu vou ficar aceitando pra vocês, que aí vocês podem compensar muito no set e trocar umas ideias. Vamos poder ter um parkour, eu curto muito esse mapa também galera. Só pode castir hack, hack na casa cura. Bom galera, pode não entrar pro pessoal, eu vou falar com vocês Bom, quando ficar bom no outro, eu pretendo mesmo ficar sempre um dos melhores e outros sólidos pra vocês Eu peço pra vocês queixarem aqui nos comentários os sólidos que querem que eu traga, tá? Se vocês tiverem pra achar que eu vou passar a terceira temporada de principal, que é que foi o fim, tá galera? Já tá confirmado, tá? Terceira temporada Já vou até confirmando a terceira temporada de vocês, tá? E como vocês viram, a segunda aí foi com o parque Nacalino, tá? Por causa que tivemos um Natal Eu vou ficar com o parque Nacalino E gente vai ver de você E aí tá com o barco Nacalino Ser down E aí tá com o barco Nacalino O que é isso? 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 Falou e fui! O que é isso?